A manifestação está acontecendo em âmbito nacional, conhecida como 29M. E devido a tudo que vem acontecendo, a gente descobriu pela CPI o atraso na compra de vacina, o descaso do governo com as mortes que estão acontecendo. Aqui em Orinhos a gente também está passando por isso, são 348 óbitos, muitos casos e há um descaso muito grande dos governos federal, estadual e municipal. Então a gente veio aqui conversar, delimitar ações, nos reunir para pensar como a gente pode fazer para melhorar isso e pensando no impeachment e no Foro Bolsonaro. Hoje é fundamental, a gente entende que o momento da pandemia nos impediria de estar fazendo uma manifestação pública, sair nas ruas. Mas a crise sanitária causada por esse governo genocida, do Bolsonaro, nos obriga a tomar uma posição. Essa manifestação é muito importante pelo governo que a gente está presenciando aí e precisamos de vacina para todos. Olha, as manifestações estão ocorrendo em todo o Brasil, são mais de 200 cidades que farão hoje manifestações. Isso eu acho muito auspicioso, porque isso demonstra que o povo brasileiro, ao pouco, vai tomando consciência da gravidade da situação que o país atravessa. A enorme crise sanitária, a crise econômica, o desemprego explodindo, a volta da inflação, especialmente a inflação de alimentos, os combustíveis. E o povo começa a compreender que isso não é uma fatalidade, isso é consequência de uma política econômica, de um modelo de país que tomou conta do Brasil a partir de 2016. Os resultados estão aí, o povo está começando a tomar consciência, não parece? É muito importante que tenham manifestações no Brasil inteiro e hoje muitas cidades estão fazendo, principalmente as capitais, contra esse governo que é conhecido mundialmente como um grande genocida. E a melhor forma, eu tenho dito para as pessoas, de estar combatendo a pandemia no Brasil, é tirando o Bolsonaro, porque ele é um aliado da morte, ele é um aliado do vírus. Ele está a maior exemplo, fazendo aglomerações, andando sem máscara, falando mal da vacina. Tudo que ele tem feito é no sentido de que haja cada vez mais gente sendo contaminada. Portanto, é muito importante, vamos sempre estar dizendo alto e bom som e cada vez mais, fora Bolsonaro. Obrigado.